Fala galera, olha quem está de volta. Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Após o anúncio da venda de 90% das ações do Cruzeiro para o Ronaldo Fenômeno, CEO da XP faz um texto e diz que o Botafogo será o próximo. Eu falo sobre isto neste vídeo, conteúdo robusto para você, mas antes peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem o botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Temos a próxima meta, passar dos 30 mil. Depois vamos muito além porque o Glorioso é gigante. Deixa o like, isso é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para que você receba todas as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Por exemplo, há pouco soltei um vídeo, falei a respeito do Dedé, do Gatito, do Estádio Milton Santos, da série Acesso Total, mas já estou aqui porque tem assunto quente. Então é importante você estar com o sininho ativado. O Cruzeiro, então, vendeu 90% das ações para o Ronaldo Fenômeno. Estou, então, no link da rádio Itatiaia que diz o seguinte. Segundo a apuração da Itatiaia, Fenômeno comprou 90% das ações por R$ 400 milhões. Aporte feito imediatamente para pagamento de dívidas emergenciais e investimentos no departamento de futebol. Eu, Fabiano, já acredito que o Cruzeiro vem forte, então, para a Série B de 2022, objetivando, claro, o acesso para a Série A de 2023. Continuemos. O projeto apresentado para a recuperação do Cruzeiro. Projeto apresentado. O aporte financeiro inicial, com o Ronaldo sendo solidário à dívida de R$ 1 bilhão. A partir de agora, mais o peso que o ex-atacante tem no mundo do futebol, além de sua história na Raposa, pesaram para que um dos mais icônicos, Camisas 9, acertasse a compra do clube. Então é isso. Ronaldo comprando 90% das ações do Cruzeiro, o que já gerou uma rivalidade. Aliás, já tem uma rivalidade lá em Minas, mas o que gerou uma troca de farmas, vamos dizer assim, porque o Atlético Mineiro prontamente respondeu nas redes sociais, colocando a foto dos bilionários que investem no Galo, e dizendo, tropa do galão. Pois é, rivalidade é isso, mas que bom que o futebol brasileiro está observando, então, o cenário para que os clubes se tornem empresa. O Botafogo tem que ser empresa rapidamente para não ficar para trás, para conseguir encurtar caminhos e voltar ao protagonismo no futebol brasileiro e internacional. Em cima disso, o CEO da XP, José Beringer, colocou um recado lá no LinkedIn há pouco, e falou a respeito do Botafogo. Vou ler aqui com vocês. Geralmente não venham aqui no LinkedIn aos sábados, mas o momento é especial e merece ser celebrado. Acabamos de anunciar o acordo entre o Cruzeiro Esporte Clube e o Ronaldo, que irá investir R$ 400 milhões na Sociedade Anônima de Futebol, SAF, criada pelo clube. Não tenho dúvida que começamos hoje a transformar a história do futebol nacional. O Cruzeiro é só o primeiro. Muitas outras negociações semelhantes envolvendo os clubes brasileiros estão por vir. O Botafogo será o próximo, também assessorado pelo nosso Investment Banking. Teremos times mais fortes e uma liga nacional ainda mais pujante. O futebol brasileiro nunca mais será o mesmo e sinto-me extremamente feliz por ver a XP capitaneando esse processo. Parabéns, Pedro Mesquita e toda a equipe. Então a palavra do CEO da XP que participou ativamente no processo da venda dos 90% das ações do Cruzeiro para o Ronaldo. Ele citou o Botafogo como o próximo, galera. Então eu estou muito tranquilo e eu vejo gente preocupada. Puxa, o Cruzeiro foi primeiro, a gente está nisso há tanto tempo. Tem algumas partes boas também. É um processo delicado, diferente e até bom ter um time à frente para a gente observar alguns cenários. Mas parece que para o Botafogo vai ser logo e a notícia não vem do Botafogo. A notícia vem da XP, vem do Globo, porque o Lauro Jardim já falou sobre isso, jornalista de O Globo. O próprio CEO da XP agora falando. O Pedro Mesquita, também executivo da XP, fala a respeito disso. E aqui eu quero lembrar algumas coisas com vocês. Lá atrás, quando a XP entrou no negócio, ela falou que o Cruzeiro deveria ser comprado até o primeiro trimestre de 2022 e o Botafogo que fechou depois com a empresa poderia ser comprado até o segundo trimestre de 2022. Só que o Cruzeiro foi comprado ainda em 2021. Ainda estamos em dezembro. O Botafogo, então, pode ter também um processo adiantado. É claro que tem que fazer tudo com a mais absoluta clareza, dedicação de todos os envolvidos e muito profissionalismo. Eu creio que isso vai acontecer. Torço para que aconteça. Recentemente, o Lauro Jardim falou que, na verdade, os clubes provavelmente seriam vendidos ainda dentro de um mês. O Cruzeiro já foi. Falta o Botafogo. O Jardim falou em, provavelmente, também fundos árabes, com investimentos na Europa. Aí não sabemos, porque o Cruzeiro foi vendido para o Ronaldo. Mas o Ronaldo também é dono do Valladolid, lá da Espanha. Então tem muita coisa envolvida. Eu sei que, repetindo para vocês, a XP está falando, a imprensa também está falando. O Botafogo, por enquanto, não está saindo nada. Eu repito também que estou tranquilo. Porque o fato de ter acontecido o que já foi falado por Cruzeiro faz a gente acreditar um pouco mais que vai acontecer com o Botafogo também. Se não tivesse acontecido nada com o Cruzeiro, é que eu estaria preocupado. Agora, o fato do Botafogo ser o primeiro ou ser o segundo nesta relação com os clubes envolvidos com a XP, que são hoje Botafogo e Cruzeiro, sem situação nenhuma de chateação com isso. O que eu quero mesmo é que aconteça com o Botafogo e, quem sabe, até de uma forma mais sólida, de uma forma mais objetiva. Esperemos as próximas semanas as cenas dos próximos capítulos. Tomara que o Botafogo consiga, gente. Porque a gente está aqui sempre falando de montagem de time, diretor de futebol, treinador, o zagueiro que vem, o zagueiro que vai, o goleiro que não quer renovar, outro que pede mais, outro que pede menos. É claro que no futebol isso acontece sempre, mas dentro de uma estrutura profissional vai ser muito melhor. E, claro, com aporte financeiro. O Botafogo já passou muito sufoco recentemente. O Botafogo já deu ao torcedor muita dor de cabeça. Está na hora de começarmos a pensar nas partes de cima das tabelas de todas as competições. Se o processo tiver que ser gradativo, que seja, mas se puder chegar um investidor mais agressivo, querendo lucrar logo também com títulos, conquistas, vendas de jogadores, por que não? Problema nenhum. O importante é que seja tudo feito às claras. Estamos muito juntos a qualquer momento. Eu posso voltar aqui ao canal Fabiano Bandeira para trazer novidades para vocês. Saudações, alvinegras. Valeu, fui!